Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos aprender então como tirar essa mensagem aqui do Tocovoip, tá? Vamos aprender a instalar o Tocovoip no GTA V 5M, pra você poder conversar com as pessoas que estiverem online. Então vamos fazer a instalação e já vou passar o espaço aí pra configurar. Muito simples, fácil e rápido. O link vou deixar na descrição, tá? E do plugin também Tocovoip na descrição, só fazer o download. Então depois de fazer o download desse programinha chamado TeamSpeak, vamos fazer a instalação dele aqui. Vamos clicar aqui em seguinte, aqui você arrasta lá pra baixo, tá? Pra poder aceitar os termos. Aí marca o quadradinho, eu aceito, seguinte e bota pra instalar para qualquer pessoa usando o computador. Deixa como está, bota instalar, seguinte e deixa como está, o recomendado, salvar os arquivos do usuário. Põe instalar, não marca aquele quadradinho, tá? Senão ele vai instalar outra ferramenta que não é necessário. Põe pra terminar, tá? Deixa marcado esse executar o TeamSpeak 3, que ele vai abrir, tá? Que a gente vai fazer a instalação do plugin. Se você quiser, você pode fechar isso aqui, tá? O jogo, pra não ficar lento. Não tem problema não. Agora com o nosso programa já aberto, tá? Vamos fazer a configuração antes de instalar o plugin. Aí é só você clicar em ferramentas, na última opção lá, tá? Onde está escrito opções, clique ali que vai abrir a tela de configuração. Aqui na última opção, onde está escrito notificações, você vai desativar aqui, tá? O teu vai estar em default, padrão. Aí você bota sons desativado, aqui no final. E do lado direito, onde está escrito não reproduzir sons, O teu vai estar reproduzir todos os sons e você bota não reproduzir sons. Coloca aí e aperte aplicar. Depois vamos vir aqui em capturar. Aqui em push talk é pra apertar pra falar, tá? Então você configura do jeito que você quiser. Você clica aqui do lado e aperte o botão pra poder falar. Eu aperto o botãozinho do mouse. E aqui você vai selecionar qual microfone que é. Eu clico aqui, ó. Eu cliquei aqui e selecionei o meu. O meu microfone é esse aqui. Não estou usando o do fone de ouvido. Depois vai em reprodução. E aqui é onde a gente vai escutar. Então você vai colocar o quê? O teu fone de ouvido ou o alto-falante. O meu é aqui, o alto-falante da Lugnek. Então você configura o teu conforme a sua configuração normal, tá? Seleciona o seu padrão. E aí aperte aplicar e depois ok. O plugin, aqui ó. Vou clicar aqui. O meu já está instalado, tá? Então você vai baixar na descrição do vídeo e vai instalar. Que é esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Toco Voip, tá? Plugin. Eu vou deixar na descrição do vídeo também pra você fazer o download. Não tem mistério nenhum, tá? Você só vai clicar naquela tela plugin. Onde eu cliquei. E aí vai clicar em inserir plugin. Adicionar plugin. E você vai localizar onde está o teu plugin. Que é esse aqui. E aí vai abrir a próxima tela que eu vou mostrar agora. Que é a parte da configuração. Aí vai clicar em plugin. Toco Voip e Rádio FX, tá? Vai aparecer minhas configurações aqui. É só você apertar pausa no vídeo. E colocar exatamente como está aqui. O teu vai estar desmarcado. Você marca essas três opções. E coloca as configurações todas aqui. Exatamente como estão aqui. Agora eu vou abrir o Discord, tá? Que eu preciso pegar o domínio. Pra poder conectar no servidor lá do Toco Voip. Tá? Com certeza pra você ter chego naquela tela lá. É porque você já entrou no Discord deles. Então vou entrar aqui pra ver qual é o domínio. E colocar ali pra poder fazer a conexão. Vou entrar no grupo certo aqui do servidor do Discord. Que é esse brazuca aqui. E aí vai aparecer escrito aqui, ó. Toco Voip. Tá? É só eu clicar aqui. Qualquer servidor que tenha Toco Voip vai ter aqui. Pra poder... Escreto Toco Voip. Então vou arrastar lá pra cima. Que aí vai mostrar aqui, ó. O IP para poder localizar. Pra poder conectar. Eu vou copiar. Selecionei. Copiei. Venho aqui no TeamSpeak. Aperto Conexões. Deixa eu apagar esse outro aqui. Aperto Conexões. E aí Ctrl V. Tá? No meu tá colando duas vezes. Calma aí. Bota o seu apelido do jogo. E aperte Conectar. Ele vai tentar fazer a conexão. E olha só. Tá começando a carregar. Vai começar com um monte de gente falando, tá? Pronto. Conectou. Olha só. Tá carregando. Pronto. Silenciei aqui, tá? Que é muita gente falando. Agora, como vocês podem ver, ó. Já saiu aquela mensagem. E agora é só fazer aí. Criar o perfil. E começar a jogar. Tá? Na hora do jogo. Não vai ficar aquele falatório, tá? Por isso que eu apertei aqui. Aperte pra falar. Você vai fazer isso também. E as outras pessoas vão fazer isso também. Se não, ninguém entende ninguém. E aí quando chega perto de alguém. É só você apertar pra poder falar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilha. Deixa aquele teu like. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida é só deixar no comentário aí, tá? Um abraço a todos e até a próxima. Fui.